Um texto conhecido, uma passagem famosa, mas creio que o Espírito Santo falará conosco através desta porção bíblica, diz assim a palavra de Deus, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pode dizer amém? Amém. Quatro atitudes que expressam a vontade de Deus. É muito comum os cristãos se perguntarem, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus quer de mim? Qual é o seu querer? E esta pergunta nós fazemos corriqueiramente, e o texto nos aponta quatro atitudes que cada cristão deve possuir, deve empreender, que expressarão a vontade de Deus, segundo a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Antes, nós vemos no verso 12 e 13, que há uma necessidade dos cristãos esboçarem um testemunho diante da liderança espiritual da igreja. No versículo 14 e 15, um testemunho diante dos outros cristãos. E no versículo de número 16 até o versículo de número 23, nós encontramos o testemunho diante de Deus, porque Deus, Ele não apenas enxerga a exterioridade, as nossas ações externas, Deus nos conhece intimamente, Deus nos conhece por dentro. E é possível que alguns, aparentemente, esbocem estas atitudes por fora, mas internamente não estão ajustados com o perfil e o padrão daquilo que Deus realmente espera ver nos seus filhos. Mas o que me chama atenção aqui nesta porção que li, são oito mandamentos que Paulo destina à igreja, que cabe a cada um de nós. Quantos mandamentos eu disse? Oito. Os três primeiros são muito interessantes. Regozijaivos sempre, fala de alegria, repita após mim, alegria. Verso 17 fala de oração, diga, oração. E no verso 18 fala de gratidão, repita após mim, gratidão. Estas três atitudes, além da quarta que falarei por último, elas revelam a vontade de Deus. Meu amado, o que Deus quer de você e de mim, é alegria na vida, por dentro e por fora. O que Deus ordena é que nós escolhamos a parte correta. O regozijo, o júbilo na alma, a alegria. E esta atitude, minha e tua, vai expressar a vontade de Deus, não apenas para você, mas para as pessoas que te cercam. E isto nos ensina algo poderoso, porque há uma constância aqui exigida de cada um de nós. Eu não sei se você sabe, mas este versículo é o menor versículo do Novo Testamento. Nós, no português, sabemos que é, Jesus chorou, mas no grego, no original, são só duas palavrinhas. E este é o menor versículo do Novo Testamento. O que é que Deus espera de mim e de você? Júbilo, gozo, regozijo e alegria, sempre. Eu sei que não é fácil, diante das lutas e vicissitudes da vida, revezes da vida, esboçarmos uma atitude de alegria. Mas o Deus que nos manda, é o Deus que nos capacita a viver esta atitude que glorifica o seu nome. Vocês se lembram quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17, observou que tudo estava indo de mal a pior, as coisas não estavam acontecendo, a escassez apareceu, a falha, a falta do que se era esperado, e ele mesmo assim declarou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ainda que esta situação e esta circunstância, seja totalmente contrária, aquilo que eu e você, queremos ver, queremos provar e experimentar, o verso 18, ele então entendeu o que é que Deus queria dele, uma atitude de alegria, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força e fará os meus pés como os da corça, para andar sobre as minhas alturas. Meu querido, a circunstância pode estar ruim, a situação pode ser adversa, você pode estar vivendo o impossível, mas o Pai manda te dizer nesta noite, alegra o teu coração, decida regozijar-se na presença de Deus, porque Ele vai te capacitar a viver um tempo de alegria, e de júbilo para a tua alma, que você ainda não provou, porque a Bíblia diz no Salmo 89,15, bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, o som alegre, o som de alegria, e eu tenho certeza que Deus vai promover isso na sua vida, a partir desta noite e mais ainda, quantos recebem esta palavra, e podem glorificar ao Senhor Jesus? Amados, há uma necessidade, há um mandamento a ser observado, Devemos remover obstáculos, devemos superar barreiras, devemos passar adiante, e seguirmos obedecendo a palavra, custe o que custar, portanto faça como Abacuque, que no início do seu livro começou como um grande inquiridor, um grande inquisitor, como perguntador, aquele que indagava, 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 sabe como ele terminou o seu livro? Não como um indagador, mas ele terminou como um adorador, servindo a Deus com entrega de sua alma, e sabendo que é necessário para adorá-lo, apenas uma atitude de alegria em nossos corações, esta é a primeira atitude que vai revelar a vontade de Deus na sua vida, pastor está pesado o fardo, a carga está difícil, eu meu amado tenho certeza que Deus te ajudará a romper qualquer cenário adverso, o Deus das impossibilidades, está aqui nesta noite, para trazer novamente alegria aos teus lábios, e cingir a tua vida, de alegres cânticos de livramento, quantos querem receber da parte de Deus, alegres cânticos de livramento? Alegres cânticos de livramento, testemunho novo na tua vida, na tua alma, no teu corpo, você se alegrará no teu Deus, porque você não depende das circunstâncias para se alegrar, você depende daquele que é a fonte de todo prazer, de toda alegria, e Ele está aqui nesta noite, para satisfazer e trazer contentamento a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é tão sério, ao mesmo tempo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, se você pegar a alegria do Senhor e colocar num lado da balança, e você pegar o outro prato da balança e colocar os prazeres do mundo, você vai ver que a alegria do Senhor vai pesar mais na sua vida, porque a alegria do Senhor ela é sagrada, a alegria do Senhor ela é contagiante, a alegria do Senhor é a nossa força, e é o que eu e você precisamos, quando nós alegramos ao nosso Deus, como sempre tenho dito, quando numa vida de obediência, alegramos ao Senhor, nós temos a capacidade de provocar um sorriso na face de Deus, quantos aqui querem provocar um sorriso na face de Deus? Se você e eu tomarmos esta atitude de alegria, nós estaremos portanto em obediência, vendo que o Senhor se alegrará e se agradará de nós, e assim Ele nos dará da sua força que nós realmente necessitamos. Me fez lembrar de um hino, o hino de número 88 da harpa, aliás, esta semana, este mês, várias igrejas das Assembleias de Deus e convenções celebram 100 anos do Inário Oficial da Harpa Cristã, o Estado de Santa Catarina celebra nesse fim de semana 100 anos do Inário, o primeiro Inário em 1922 com 100 hinos, passado um ano já estava em 300 hinos, em 1923, depois vai para 1931, até que em 1941, com o apoio, ajuda do pastor Paulo Levas Macalão, ele completa o que nós conhecíamos até pouco tempo atrás, 524 hinos da harpa cristã, e depois ampliou-se para 640 como conhecemos hoje, mas olha o que diz a palavra, Sorrisos teus, o hino de número 88, Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempo de paz, primaveril, esta palavra primaveril é primavera, tempo de primavera, alegria do Senhor, quando provocamos sorrisos no Senhor, o rosto de Deus brilha sobre nós, e vem um tempo de desfrute, de paz, de primavera, e eu profetizo sobre a tua vida, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de primavera, brotando na sua vida, revela-nos Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil, do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te Jesus Senhor, o nosso coração. Aleluias, este é o Deus que se revela a nós, que se revela a você nesta noite, portanto a primeira atitude é, alegrai-vos, como disse, a alegria do Senhor ela não corrompe a tua alma, os prazeres deste mundo contaminam as suas vestes, traz um prazer fugaz, traz uma efemeridade para a tua existência, que não traz nenhum acréscimo, pessoas que infelizmente tiveram o desprazer, de viver situações no mundo, que antigamente julgavam como prazeres, quando foram tocados pela alegria que desce do céu, jamais abandonaram o Cristo maravilhoso que eu e você estamos servindo nesta noite, e eu quero que esta alegria toque o teu coração novamente, Ei irmão, se você perdeu a alegria da salvação, Jesus quer renovar a tua alegria neste lugar, nesta noite, se você está aí faltando óleo na engrenagem da tua salvação, receba óleo de alegria na tua vida nesta noite, para que você volte a sentir o gozo e a alegria da glória, que faz toda a diferença na nossa existência, que óleo de alegria caia sobre a sua cabeça nesta noite, que óleo fresco da alegria, a unção de alegria, caia sobre a tua vida nesta noite, pastor, eu estou me sentindo triste, receba a alegria do céu nesta noite, sobre a tua vida, pastor eu estou com uma dor insuportável na minha alma, o Senhor arranca com a mão dele, e derrama óleo fresco de alegria, sobre o teu espírito na noite deste dia, receba o gozo do céu, receba a alegria da glória, louvado seja o Senhor, a última palavra aqui é preciso alertar, existem pessoas que se constituem, como verdadeiros ladrões de alegria, você não deve aceitar intrusos na sua vida espiritual, pessoas que tentam arrancar a alegria que está guardada somente em Deus, não empreste o teu ouvido, para ouvir conversas que fazem curvas, você deve ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, que vai trazer força e alegria para o teu íntimo, cuidado com os ladrões de alegria que tem por aí, pessoas que andam por aí, falando o que não devem, o que não sabem, o que não podem, porque a palavra de Deus, não assim autoriza e permite, nós devemos cuidar de nossas almas, e escolher pessoas para que andem conosco, para que continue promovendo alegria, 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 e edificação espiritual, sai para lá ladrão de alegria, sai para lá, você não tem parte com esta palavra, você não faz parte desta aliança de alegria, se a cruz foi o preço, que Jesus pagou, para te conservar, na graça e na alegria do Senhor, não é um mortal, não é a ação demoníaca, que vai arrancar a alegria do teu coração, receba a alegria de Deus, do teu Espírito, na noite deste dia, receba a alegria, receba a alegria em nome do Senhor, portanto meu amado, se ainda você der alguma brecha e algum ladrão de alegria, conseguir tirar alguma faísca da tua alegria, algum fragmento para fora, tem um caminho poderoso para você, oração, 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 orai sem cessar, é a próxima atitude, a oração sem cessar, ininterrupta, esta palavra aqui, sem cessar, no original tem uma ilustração de alguém que tosse de uma maneira contínua, sem parar, de dia e de noite, a pessoa fica tossindo, e este é o sentido que Paulo quer, que nós desenvolvamos a prática da oração, nós sabemos que Jesus, nem mesmo os apóstolos, ficaram 24 horas de joelhos orando, mas onde eles estavam, eles estavam falando com Deus em espírito, onde eles estavam, eles estavam falando com Deus sem cessar, sem cessar, sem cessar, a oração é um antídoto poderoso, para que você não tenha a tua alegria roubada, furtada por ladrões de alegrias, coloque nos pés do trono de Deus, daquele que está sentado no trono, as tuas dificuldades, os teus lamentos, os teus apertos, a tua pressão que está sobre a tua alma, coloque na presença de Deus em oração, não há contraindicação para a oração, quanto mais oração melhor, quanto mais oração melhor, quando os discípulos viram Jesus orando, e talvez eu e você aqui, queríamos estar lá para ver, como é que o mestre orava, ele orava de uma forma tão tremenda de comunhão com o Pai, imagina um homem como Jesus Santo, perfeito, impecável, que não havia necessidade de pedir perdão pelos seus pecados, era comunhão direta com o céu, era o Pai e o Filho, o Filho e o Pai, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e Ele estava ali orando, e quando os discípulos viram isso, eles falaram, Senhor, nos ensina a orar, nós vimos o Senhor fazendo milagres, mas nós não queremos milagres, nós vimos o Senhor ensinando, mas nós não queremos isto, nós vimos o Senhor pregando, libertando, nós não queremos isto, nos ensina a orar, porque quem ora de verdade, quem ora para valer, quem tem vida de oração com Deus, vai ensinar, vai pregar, vai libertar, vai expulsar demônio, vai falar em línguas, vai ser cheio do toque, lá da glória do trono de Deus, oração, oração, e aqui vai o segundo antídoto, que é a terceira atitude, gratidão, se alguém tentar roubar a tua alegria com a oração, você vai derramar a alma, só que a oração ela nunca vem desacompanhada, ela vem sempre acompanhada com gratidão, e a gratidão meu amado irmão, te protege de tanta coisa, a gratidão protege a tua alma, a gratidão corrige o eixo da tua alma, você está deslocado, está desfocado, com gratidão, esta mercadoria espiritual rara, nas prateleiras da espiritualidade, quando você tem gratidão, sentimento de gratidão, você quer expressar, por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 11, uma palavrinha no grego, que significa eucaristia, que significa ação de graças, ou seja, pegar a gratidão que está aqui dentro, e expressá-la com uma atitude, com uma ação de graças, e é por isso que aquele que está sentado no trono e o cordeiro, são dignos de receber ações de graças, atitudes de graça, e é por isso que você está aqui neste culto, para prestar tua ação de graça, levante a tua mão por alguns segundos, e comece a agradecer ao teu Deus, pela salvação da tua alma, pelo perdão dos teus pecados, pelo toque do Espírito, que se agiu de uma forma gloriosa, já neste culto, tem mais de Deus para você neste lugar, tem mais autoridade e virtude do céu para a tua vida, agradeça, ore-se quebrante, se entregue, e você vai ver a fagulha do céu, alcançar o teu coração, e você estará protegido, contra os venenos deste mundo sombrio, e das ações das pessoas, que estão desfocadas, quantos recebem esta palavra em nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus, e amados, a gratidão é muito importante, é a vontade de Deus, em tudo dar graças, dar graças quando a doença chegar, dar graças quando o amado da alma partir, dar graças na hora do luto, dar graças na hora da perda, dar graças na hora do revés, dar graças na hora que a tempestade surgir, dar graças na hora que a tormenta aparecer, dar graças na hora que você for colocado em cheque, dar graças na hora que você está passando pelo desemprego, está passando por uma dor aguda na alma, dar graças mesmo quando você se sente só, mas você é sabedor, que a trindade habita e mora em você, e contigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dar graças em momentos difíceis, como pregamos aqui alguns domingos, o Evangelho não é indolor, eu preciso suportar as dores, não importa de que natureza forem estas dores, para que então desta forma, com gratidão, eu expresse ao Senhor orações de graças, e Ele seja glorificado na minha vida, e as pessoas sejam impactadas pela tua atitude de perseverança e constância. É isso que a alegria, é isso que a oração, é isso que a gratidão fazem, te coloca numa condição, quando as pessoas te observam externamente, olham para você e falam, eu não acredito, não é possível, não vai aguentar, não vai suportar, vai tombar, vai parar, vai recuar, vai fugir, vai escapar, não vai, porque o Deus da glória está do teu lado, é Ele que te sustenta com os braços eternos, e te levanta, e te levanta, e te levanta, e é Ele que sopra o Espírito de vida sobre ti, e te coloca de novo, posicionado, na graça, e também no reino dos céus. Por isso meu irmão, há um último, um último ponto, uma última atitude, que expressa a vontade de Deus, é ter o fogo do Espírito Santo na sua vida, a palavra aqui no original, é não apagueis o fogo, significa que é possível, se você não tiver uma vida de alegria, uma vida de oração, uma vida de gratidão, você abafar as influências do Espírito Santo, de você não dar ouvidos aos apelos do Espírito Santo, e daqui a pouco, sem este fogo do Espírito, você começa a esfriar, você começa a entrar na mornidão espiritual, e aí é um problema, vira um cristianismo congelante, uma religião fria, um cristianismo secularizado, uma religião secularizada, e esta era a característica da igreja de Laodiceia, era uma igreja que não era nem quente, nem fria, tomara que fosse quente ou fria, disse Jesus, mas Jesus avaliou aquela igreja, e ela estava numa condição de mornidão espiritual, e aquela mornidão, era nauseante, estava provocando náuseas em Jesus, a ponto de Jesus, desejar vomitar aquela igreja da sua boca santa, mas Jesus disse para aquela igreja, ainda dá tempo, arrependei-vos, aconselho-te que de mim compre ouro, provado pelo fogo, 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 não extingais o Espírito Santo, ou seja, não apagueis o fogo do Espírito Santo, se não tiver alegria, vai abafar o fogo, se não tiver oração, vai apagar o fogo, se não tiver gratidão, vai abafar o fogo, volta para o caminho das antigas doutrinas, das práticas espirituais antigas, é o mesmo Evangelho, o antigo e o novo, é o mesmo, alegria, oração e gratidão. Corações de gelo, fazem orações de gelo, corações de fogo, fazem orações de fogo, portanto cuidado com o cristianismo congelante, igreja de sorvete, igreja de frio, não é? Uma igreja que está abafando a ação do Espírito, pastor e como é que eu vejo a ação e o movimento do Espírito? Primeiramente em mim, não extingais, não apague o Espírito, o fogo do Espírito na vida, e como é que eu vejo isso? Não despreze profecia, não despreze os dons, não questione a atualidade dos dons, olha meu amado, examine tudo, examine tudo, retenha o bem, da aparência do mal, corre, salta, foge, abstende-vos de toda aparência do mal, estes cinco mandamentos do 19 ao 22, estão ligados a ação do Espírito, com as manifestações, da profecia, da palavra de discernimento, discernir as coisas, examinar tudo e reter o bem, e fugir da prática do mal, e quando tiver cheiro do mal, sair correndo, sair correndo da aparência do mal, se eu e você agirmos desta forma, o fogo do Espírito vai continuar aquecendo a nossa alma, vai continuar avivando o nosso coração, não é tempo de estarmos vacilantes, é tempo de olharmos para o alto, e pedirmos que a brasa viva do altar, venha marcar o nosso coração com fogo, venha chancelar a nossa vida com fogo, venha selar com fogo, e nós precisamos, não podemos entristecer o Espírito Santo, não podemos dar lugar ao diabo, devemos continuar como igreja, buscando a presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza, que o Espírito Santo, quando soprar sobre mim, sobre você, nós manteremos esta chama viva, acesa, acesa, porque quando o fogo do Espírito se manifesta, ele se manifesta de maneira extraordinária, ele aquece, e ele também, ele incendeia, ele aquece, ele incendeia, o fogo do Espírito Santo também purifica, limpa do mal, do pecado, quando o fogo do Espírito está presente na vida de um santo, de um servo, de um fiel, o fogo também ilumina, traz iluminação, e também meu amado irmão, quando o fogo do Espírito está em ação, o fogo do Espírito se alastra, espalha, e eu quero saber aqui, se tem lenha seca nesta noite, que quer mais do fogo do Espírito na sua vida, porque cristão, lenha verde não pega fácil não, meu amado, não pega fácil, nós devemos ser inflamáveis, ou você é a prova de fogo? Eu já contei essa experiência aqui, do evangelista Reinhard Bonn, que ele ministrava, e de repente o Espírito Santo tomou a congregação, mas ele percebeu umas cinco pessoas, como que diferente dos demais irmãos, que estavam recebendo o fogo do Espírito na vida, e ele perguntou, será que estas pessoas são de amianto? A prova de fogo? Não é possível, o Espírito Santo está se movendo, essas pessoas não estão sentindo nada? Cuidado meu amado irmão, quando a palavra é pregada, é o fogo de Deus descendo sobre a sua vida, quando o Espírito Santo toca o teu interior, você sente esta brasa subindo na tua alma, e você deve ser inflamável, você deve ser uma lenha seca, para receber o toque e a fagulha, lá da glória, que o Espírito Santo vai marcar a sua vida, que o Espírito Santo te faça uma labareda, que o Espírito Santo te faça uma chama viva, que por onde você andar, você leve os rastros do fogo do Espírito Santo, e com o vento dele e com o fogo, vem aquecer a tua alma, o teu interior, não apenas para a tua espiritualidade pessoal, mas para alcançar os necessitados, os perdidos, e edificar uns aos outros na igreja de Deus, com a comunhão, que só pode ser gerada pela ação do Espírito Santo de Deus, que estas atitudes na sua e na minha vida, revelem e expressem a vontade de Deus, e que eu e você não nos apartemos da alegria, da oração, e também da gratidão, nem muito menos do fogo do Espírito Santo.